E aí, pessoal? Beleza? Rapaziada, é o seguinte, o Lebron James e o JJ Reddick lançaram um podcast juntos, hoje foi ao ar, o primeiro episódio do Mind Game, eu terminei agora de assistir o episódio, tá disponível tanto no YouTube como no Spotify, eu acho que tá também em Google Podcast, em todos os agregadores de podcast, eu acredito que o episódio esteja disponível, eu assisti no YouTube, inclusive vou deixar o link do episódio aqui na descrição, pra quem quiser assistir completo, já adianto que é uma aula de basquete, tá, assim, é simplesmente incrível, incrível, assim, pra quem é fã de basquete, pra quem acompanha, pra quem ama o esporte, é algo, pô, velho, obrigatório, você tem que assistir, você tem que assistir. E enquanto eu assistia, eu, cara, pra você ter noção tanto que é uma aula, eu assisti a parada fazendo anotação, cara, assim, a porrada de anotação, aqui não vai dar pra ver, mas, ó, tá tudo escrito, ó, assistindo a parada fazendo anotação, porque o que esses dois sabem do riscado é brincadeira, é brincadeira. Eu sei que algumas pessoas que acompanham a NBA e tudo têm a visão de que os jogadores agem totalmente por instinto, que é tudo puramente talento, só que a real, velho, é que tem muito estudo por trás, tem muito estudo por trás, e o LeBron e o JJ são dois grandes nerds do basquete, são dois grandes nerds, o JJ até fala que os dois são obcecados pelo jogo, eles amam muito o jogo, então, assim, o podcast é maravilhoso, a ideia é sensacional, quando saiu a notícia de que eles iriam fazer o podcast, eu já fiquei totalmente animado, e depois do primeiro episódio, a minha animação, o meu hype aumentou ainda mais, já tô louco pro segundo episódio, deve ser lançado na semana que vem, e, de novo, cara, fica a recomendação, é uma verdadeira aula. E, bom, nesse vídeo, eu irei reagir barra comentar sobre uma parte do podcast que, assim, cara, eu achei sensacional, que é uma parte onde os dois, eles falam sobre o que que torna um jogador, um grande jogador, o que faz um grande jogador, o que que diferencia um jogador ok de um grande cara, de um grande jogador, de um jogador que entra pra história. Eu achei esse trecho fantástico, eu separei vários trechos pra comentar aqui com vocês, e, nesse vídeo, eu vou comentar sobre esse trecho, sobre essa conversa deles, sobre as coisas que formam um grande jogador. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu tô usando aqui as legendas do YouTube, então não é uma legenda 100% fiel, mas dá pra compreender legal, dá pra compreender legal. Eu assisti o episódio inteiro usando a legenda do YouTube, e funcionou super. Fica, inclusive, a dica. Vamos lá! O que o velho jogou aí? O que o velho jogou nesse jogo foi brincadeira também, né? Nossa senhora! O que foi o quarto período do LeBron contra o Clippers, hein? Meu Deus do céu! O velho é absurdo. É... Competitivo Stamina. Mm-hmm. Onde que é simplesmente o que a habilidade do algo do alto, e depois de chegar no próximo dia e fazer isso novamente. E, por você, o que acontece no dia depois do ano. Season after season, ano depois do ano. Eu acho que a bester os jogadores têm a level de competitivo Stamina. E... É uma das trêse... Qualidades para mim Que fazem um jogador bom jogador Porque o seu quote depois do jogo Eu sei que eu was born with some gifts And athletic abilities Mas isso só te leva tão longe Que são as qualidades para você Cara, isso é real O atleticismo O talento Ele vai te levar até certo ponto Só que pra você Dar aquele passo Aquele passo extra Pra você se diferenciar dos outros Aí você precisa De algo a mais E aí agora o Lebron vai falar O que é esse algo a mais Na visão dele E assim, se tem uma pessoa Que pode falar sobre isso É ele Porque ele foi muito além dos outros 21 anos na NBA Um dos maiores da história Se tem um cara que tem Propriedade pra falar sobre isso É o nosso velho Vamos lá A great basketball player Beyond just Talent And skill set And size Um Knowing the history of the game Knowing the history of the game Knowing the ones that came before you Knowing the ones that paved the way Knowing the reason why you're actually Having the ability to actually live out your dream That doesn't happen without the people that came before you It doesn't happen without Bill Russell You know Going through what he went through During the civil rights movement And all those things Oscar Robinson going on What he had to deal with You know During those times It does not happen If they're able to just be Pure And who they are That allows us To now Perform And Do it with No care Also I think Discipline Então ó Primeira coisa pro Lebron é Conhecer a história do jogo Entender E Conhecer Tudo Que aconteceu Antes de você chegar lá Isso é importante Conhecer a história do jogo Vá anotando aí hein Vá anotando People You know what People use that word so loosely What does it mean to you? You have to Have the ability When it comes to discipline It's like You have to sacrifice loved ones You have to sacrifice loved ones For a long period of time If you want to be great If you want to be great It is very unfortunate And when I get home After Everyone leaves the gym I'm going to take a nap So now You're sacrificing your loved ones Because you're not spending time with them And when I wake up I'm probably going to train again And then I'm going to have dinner And then I'm going to bed And I'm going to do that Every single day For a long period of time That's sacrificing And discipline And for me I was 18 When I came into the league So I got my best friends From high school That's now in college I got one That's at Ohio State I got two That's at the University of Akron I have another one That's at a school In West Virginia Fairmount State And they're calling me Telling me Oh, you got You got to come down You got to come down To these parties You're not going to college You're never going to be in college And I I couldn't do it I couldn't do it I look back on it now I wish I would have done A few of them I'm not going to lie I'm not going to lie I wish I did But then The third thing JJ asked Essa é uma parada Que a gente As vezes não pensa Nebel Nos sacrifícios Que um cara Como o Lebron Tem que fazer É óbvio Que o Lebron Ele é multimilionário É óbvio Que o Lebron Ele é muito bem pago Ganha uma tonelada De dinheiro Isso é óbvio Gente É óbvio Que O sacrifício dele Não se compara Ao sacrifício De um cara Que acorda Quatro da manhã Pra pegar busão Pra ir pro trampo Passa mó perrengue Não se compara Mas Existe um sacrifício Entende? Isso que o Lebron Falou em relação A disciplina Que disciplina Pra ele Sacrificar Entes queridos É uma parada Que Que rola muito O atleta De alto nível O Pica Muitas vezes Velho Ele tem que Abdicar da família Ele tem que Abdicar da família E Assim Nós já vimos Vários Grandes jogadores Falarem sobre isso O Tom Brady Ele fala muito Sobre isso Do quanto Que ele teve Que abdicar Da família Pra Pra se tornar O GOAT Pra se tornar O GOAT Do futebol americano A gente já viu O Cristiano Ronaldo Falar sobre isso Também O Cristiano Ronaldo É um cara Que Ele não aproveitou A vida Do jeito Que ele poderia Pela grana Que o Cristiano Ronaldo Tem Pô Ele poderia ter curtido Muito mais a vida Só que Pelo fato De ele ter um foco De ele querer Ser o cara Ele abdicou De muita coisa E o Lebron Ele falou aí Cara Pô Quando eu tinha 18 anos Eu entrei na NBA Meus amigos Estavam indo pra faculdade Eles me chamavam Pras festas E eu não ia E ele até fala Pô Olhando pra trás Eu até queria ter ido Só que ele tinha Um objetivo Muito claro Então É De novo Não é Ai Que pena Do milionário Não Não é isso Gente Mas Eu acho Que Que é importante Às vezes a gente entender Né velho Que 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 existe sim Um sacrifício Que não é à toa Que o cara tá ali O cara abriu mão De muita coisa Pra 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 ser quem ele é Porque se fosse fácil Você se tornar O Lebron James Todo mundo Se tornava Né Mas não é fácil Não é todo mundo Que tá disposto A pagar o preço Eu sei que é Um papo de coach E eu odeio Esse papo de coach Mas Nesse contexto O papo de coach Cabe Porque é pagar o preço Velho E o Lebron Pagou o preço Então Primeira coisa Que faz um grande jogador Conhecer a história do jogo E segundo Disciplina Vamos agora Pra terceira coisa Vamos ver Vamos ver velho Fala velho Do you really love the game Like do you really love the game And I'm not just talking about like wins and losses Do you really love the process of the game And everything that happens before The referee does like this É isso Terceira coisa Amar o jogo E não é Igual ele fala Não é amar vitórias Não é amar derrota É amar o processo E é duro Né cara O processo Às vezes é É complicado Né A gente vê Eu acho que A coisa que mais deve ser difícil Pro Pro grande jogador Que tá num grande holofote É Absorver tudo O que é falado Sobre ele Pô O Lebron Ele foi um cara Até hoje ele é criticado Mas Ele foi um cara Que durante muito tempo Ele foi massacrado Né velho Ele foi massacrado Pela Pela mídia E Querendo ou não É algo que Faz parte Faz parte Do negócio Faz parte Do business E Pra você Tancar Essas paradas Você tem que Amar muito O jogo Você tem que Amar muito O processo E Muita gente Não consegue lidar Com isso Muita gente Não consegue lidar Com isso Muita gente Se perde Muita gente Acaba Desistindo Por não aguentar Né Então Isso mostra O quão O quão Forte É o mental Do Lebron E o quanto Ele ama Essa parada Porque Fazer isso Há 21 anos Há 21 temporadas Tem que amar demais Tem que amar demais Bom Então é isso gente Pro Lebron São essas três coisas Que fazem um grande jogador Conhecer a história do jogo Disciplina E disciplina Ao ponto de Sacrificar Entes queridos E Amar o jogo Amar o processo Não amar vitórias Não amar as conquistas Mas amar Todo o processo É isso Quer se tornar um grande jogador? Tá aí São essas três coisas Que vão Que vai te tornar um grande jogador Bom gente É Eu separei aqui Alguns outros trechos Desse episódio Pra comentar com vocês Só que eu não vou publicar Tudo de uma vez Eu vou dividir aí Durante Durante A semana E Se você curtiu Esse formato de react Se você quer que eu Traga mais trechos Aí do podcast Do Lebron e do JJ E de alguns outros podcasts Também Tô querendo Trazer alguns reacts Do podcast Do Drummond Green Que eu já trago Mas quero trazer Com mais frequência O podcast do Brunson E do Josh Hart Também é muito bom Se você gosta Se você curte esse conteúdo Comenta aqui Que eu quero saber Se você gosta Deixa o like Compartilha com a galera Se inscreva no canal E reforço Vale muito a pena Assistir o episódio completo O link vai tá na descrição Clica Assista Ativa a legendinha Do YouTube Que é sucesso Tamo junto rapaziada Até a próxima E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau